Aí beleza, o vídeo tava indo bem pra caralho, ganhando viu pra caralho Só que... Ai, ai, olha o meu cabelo Postei o meu vídeo, né, todo dia eu tô postando vídeo 10 horas da manhã E postei o vídeo, tá super engraçado Eu e meu irmão capturando pokémons raros pelas ruas Aí beleza, o vídeo tava indo bem pra caralho, ganhando viu pra caralho Só que o meu irmão assustou uma senhora na rua, no meio do vídeo Conclusão, a senhora entrou em contato, falou que ia processar, que ia processar Que era pra tirar o vídeo do ar, a gente perdeu todas as views que tinha feito no vídeo Então, olha, tô aqui pra avisar vocês que o vídeo está no ar É como capturar pokémons raros Pokémon GO Vai lá e assiste Mesmo se você já tiver assistido, vai lá de novo e assiste de novo Pra poder ajudar e deixa o seu like E aí você pode comentar o quão sexy eu tô com esse cabelo Eu sei, eu sei, eu sei Você não resiste E aíSun